Lázaro, para a entrada do camisa número 20, Romulo, Luiz Guilherme, vamos aguardar. Fez o corte ali, Bom Moreno? Começando a acompanhar o jogo agora aqui de novo, voltando para a realidade. Romulo, conhece Mato Grosso, a Corizal fica a 70 quilômetros daqui, uma população de pouco mais... ... que eu estava procurando. É, Corizal é longinho, mas é vizinho de Cuiabá. Rômulo, também está querendo bater. O Edir, se a gente tivesse uma mesa de boteco, eu ia sustentar. Denilson, balança ali na frente do Romulo. Boa bola para Rômulo, Rômulo encarou o Cruzo em cima da marcação. Dez gols sofridos na lanterna do campeonato, vem para a cobrança, Rômulo faz levantamento, bola longa. Subiu, Murilo, bola... Tem pressa o Dourado, evidentemente, perde por 2 a 0. Ele só deixou o Cuiabá, tem uma chance clara de gol o jogo inteiro. Bola esticada do Romulo, vem o corte da... Agora bateu... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti